Procura! 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 Está indicando a mochila ali, olha Acho que vou ter que tirar ele, ele está em cima dela Procura! Tira essa da frente aqui, olha Tira lá Deixa eu ver Essa aqui, olha Pesada Tira ela para mim para fora Vou passar de novo Dando continuidade a abordagem após a indicação do cachorro, a identificação do passageiro Estamos fazendo a abertura na frente do mesmo Para constatarmos o que tem dentro A primeira mochila Para os tabletes aí de maconha Depois eu faço uma minuciosa, para ver se tem um outro tipo de dólar Na mala vermelha também indicada pelo cão Mais um entorpecente aí de substância análoga maconha Canil Canil BPRV Tô 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 Tô